O que é o mundo e começa o Team Liquid Fanatic, Team Liquid é Brasil e vende na Flávia o judeu zoador, Grimm, Steel 2K, Eligião da Massa e ele, F, 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 o Professor Girafallen, Brasil, save de alerta, que beleza hein Grimm, que beleza, Brasil tomou mel, 1 a 0 para o time da Liquid, e todos que utilizaram o cupom ARTES no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer a uma faca d'água sombrias com mais 3 ACS Neon Revolution, mais de mil reais de prêmio para você, terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTES, utilize o cupom no SESCONET e preenche o formulário, os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Tá no máximo aqui, tá ali pra orelha, presente, o Fallen já dá ali ó, o HS de Scout no primeiro, acerta o segundo, acertou, ele acertou o mestre também, nossa, os pado, que isso professor, que isso, vem pra cima do professor, vem, não vai plantar hoje não, Marreca. Entradinha A, hein, ó, ó, 3, 4, que isso, aqui acabou, aqui, aqui acabou, aqui acabou, é o Tonzeira, o GJ, o Fallen acertou o Bronho, ó, ai, olha o Elige, ó, duraço né, velho, nossa, o Elige chegou na cara de todo mundo, 3 HS pro Elige, cara, nossa senhora, velho, ó, o Chris já tá ali ó, meio desanimado, velho, meio desanimado, Aí eu desanimado, né, abriu a porta, cadê o NaFly? Mata o primeiro e é pouco, hein, é pouco, caiu o NaFly, caiu o Fallen, o bom bebê é deles, o time aí, da Fnatic vai conseguir o seu primeiro pontinho, vai, ó lá, é só o Steel, Steel 2K, vai ter que matar 3, ó, e a nossa, 6 a 1, apesar da Fnatic, tá ruim, playoff de Pro League? Não tá, mas eu acho que a Liquid, os bichos, eu vou falar, velho, os caras, eles vão pegando confiança, ó lá, por causa dos treinos, a Liquid deve tá nos treinos na Europa, eles deve tá na maior good, Eu vou, depois vamos ver se hoje vai ter um bate-papo com o professor, mas eu vou perguntar pra eles se eu tiver oportunidade, eu acho que eles deve tá, mano, na maior good lá nos treinos na Europa, velho, porque eles tão numa confiança a mais, não tão? Que foda-se, você vai lá pra Europa e fica sendo espancado em treino, tu fica meio pá, tá ligado? Aí, se eles, do jeito que eles tão, eles devem tá treinando suave, velho. Bom, 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 bom. Ó, tá ali ainda, ó. O Fallen já chegou, ó. Hum, o Fallen já se foi. Nossa, o NaFly entrou até encaixado, né? Encaixado até demais. Aqui é o 11 a 4, agora é realidade, tá vendo? O round passado custou um pouquinho, velho, o round passado custou um pouquinho, né? Tá aí, tá aí, ó. Que beleza, hein? Que beleza, velho. E aí tem que tomar cuidado, velho. Tem que tomar cuidado, porque o Fallen já tá com 11 e 11, hein? Nunca tínhamos visto isso. 11, 11, 11, 11. Ali, ó, lado a lado, hein? Que beleza. Isso é um bom sinal, velho. Parece que os astros estão se alinhando pra esse time da Liquid, hein? Se o brasileiro falou que o principal time do Brasil é Fallen mais 4, porra, o Brasil tá bem no CS, velho, né? Até o momento tamo aí. 13 a 3 contra a poderosíssima Fanatic. A poderosíssima Fanatic, cara. Uma das organizações mais fortes do planeta Terra. Olha o Jequinho só cutucando, só cutucando. Cutucou todo mundo. Nossa! Tá aí. Mano, olha esse round. Não, hoje não, Brunha. Hoje não. Ih, cara, forçou de novo. Já, 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 já aceitaram o 16 a 3 aí, ó. Já aceitaram o 16 a 3. Aí, praticamente, né, velho? Aceitaram o seu destino nesse mapa, velho. O religião saiu, picou a mula, né, velho? Picou a mula. Fechou a porta na cara deles. Fez elegante aí o religião da massa. O Jequinho já falou, porra, os caras estão embaçados, tio. Nossa! Tem um pratinho, ó, o Alex, ó. Ó, lá foi o Alex. Aí acabou. Aí caiu a lista. É 23 segundos. Esse time da Liquid claramente superior, né? No mapa da escolha do Fnatic, o time da Liquid deu aula, cara. Porra, eles deram muita aula, velho. 16 a 4 aqui, velho. Ó, no pé. Nossa, tá surdo, Messi. É, filho. Caiu, Crins, é só o Messi. O cameraman já até tirou dele. O Fallen termina ali de fazer a kill. Já toca aí, toca aqui, toca aqui. Clima de festa, né, velho? A camiseta se decompõe com os usos, né, velho? É, velho. Aqui, mano, ó. Olho no Crins. Sem maldade, olho no Crins. O Crins, ele tem uma Dust 2 diferenciada, velho. Aqui acabou a bagunça. Esse é o Grimm contra dois. A C4 tá lá no meio. Esse time da Fnatic joga uma Dust 2 de qualidade. O Crins, ele é um assassino calculista e frio na Dust 2. E ali, ó, no pique duplo, hein? Um a zero. Eu tô... Calma. Ó o Jackinho. O Jackinho, ele só cutuca, né? O Jackinho, ele, ó lá. Ele já, o Fallen... Ó lá, ele só cutuca. O Jack... Quer falar dele? Que isso? O Jackinho veio quente, hein? Olha isso. Ele cutucou geral de novo. Todo mundo. Ó lá. Ó lá o Jackinho. O que que ele fez nesse round? Que isso, ele... Ele tá complicadíssimo aí pra nossa liquid, velho. Até o momento, ausente, professor, não matou nada aí, ó. Zero barra Fallen, até o... Zero barra Fallen não, né? Zero barra chat. Perdão, professor. Até o momento, aí o Fallen não matou nada. O Steel, e tá a mesma coisa. O Jackinho... Eita, ó. Sem minha Scout, eu não cutuco. Leão com uma Scout. Smoke pro alto. Smoke pra base. O Jackinho tá ali, né? 4 só a W. Perfeitinha pra um lado. Perfeitinha pro outro. Alex, hein? Alex. Caiu o Alex. O Jackinho. O Bronha. Fallen. Traz essa pra nós. Traz essa pra nós. Toma, marreco. Saiu o tiro ainda. Nossa. Muita camisa, pouco dinheiro, né, velho? 129, mano, é justo, velho. Porra, 129 é justo, velho. É, porra, é a camiseta... É a camiseta de jogo, mano. Não é a camiseta básica. A camiseta de jogo por 129, cara. Porra. Ah, é duro. Eu sou do... Um Jackinho, cara. Um leão da Scout com a W na mão. Ele não tá... Cara, ele acertou mais tiro naquele um round de Scout do que vários rounds de AW, velho. 3x2. O time da Liquid vai chegando, né? É, é o que vocês falaram. Eu vi que vocês falaram isso. Tipo, camiseta de jogo. Se não for Adidas, Nike, Puma... É... Qual marca mais dessas foda? Acho que é Adidas. Olha o Elige. Mano, olha o spray do Elige, cara. É imoral, né? É imoral, velho. É imoral o spray do Elige, velho. É imoral, velho. E aí, guardou. Estamos se aproximando aí do horário, né? Eu, ontem... Vocês estão falando de Jamaica abaixo de zero? Ontem eu fui assistir um filme... Tipo, cara, esse filme mais antigo... Eles são num outro ritmo, cara. Hoje em dia, eu fui perceber o quão... O quão mudou a dinâmica... Não só do mundo, né? Mas de tudo, cara. Eu fui assistir um filme ontem com a Letty. Aquele A Prova de Morte, que é do Tarantino. Porra, cara. O filme demora pra pegar ritmo. Demora uns 15 minutos. Em 5 minutos. Olha aí, hein? Porra, peraí. Calma. 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 Segura. Segura. Né? Segura. Calma. Olha. Falem. E veio, ó. Flashzinha. Aí não tinha como, ó. E ele sabe onde estão os dois agora. Ele sabe... Olha lá. Olha o NaFly. Olha o NaFly. E ele vai... Por que não, DiAW? Porque sim. Tá aí. Humilhado. 7. Cai. O Elixir. O Fallen devolve. O Stewie consegue. A B é nossa. C4 tá no bombe. Vai garantir o oitavo ponto de TR. Né? Tem... É que a gente já falou, cara. Eu acho que às vezes esse mapa, ele é muito CT, velho. Muito TR. Ele é um mapa equilibrado, velho. Oito a sete representa um mapa equilibrado, velho. Até o momento. Olha. Não acertou. É 3x3. Tá perigoso. Tá perigoso. Caiu o Jackinho. Caiu o Messi. SL Pro League 2021. A liga mais disputada do planeta. Né? Acorda, Stewie. 3x3. A B. Nossa, briga. É no escuro. Vem a HE. Vai a HE. Caiu o Fallen. Olha eles, hein? A Fnatic vai voltando. A Fnatic vai voltando. A Fnatic vai voltando. Né? Até o momento. Tão aí. Olha. É. É 7, 8. Cai. O Messi mais o Jack. E aí é o eco do time da Fnatic. É aquele round forçado da Liquid. Olha o Skate. E assim, eu acredito que aqui... Ó. Ó. Olha o Alex. Olha o Alex, cara. Olha Lidos pelo Alex. Grande Alex, velho. Mas ó o professor, ó. Ó o professor. Essa posição do Steel é muito boa. E os caras pararam, viu? Os caras pararam. Nessa daí os caras pararam. Tiveram que parar. Nessa daí os caras tiveram que parar, velho. Né? Vai daqui, vai de lá. Vai daqui, vai de lá. Acabaram que tiveram que parar, velho. O Onze engana. Correram do Fallen pra encontrar o Fallen. Eles viram o Fallen no meio. Falaram, é melhor não ir. Porque o Fallen tá lá. E aí, olha ele. É a terceira kill pra ele no round. Hum. Apareceu os dois juntos. Mas o NaFly já veio a trade. Ah, C4 tá no fundo. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Ó, ó. Sem tempo, irmão. Presente. Professor Girafalen. Tá aí, hein? Tá aí. Olha aí que beleza, hein? Olha, o Fallen conseguiu a killzinha. O Fallen falou, deixa que eu cuido da B. Deixa que eu cuido da B. Né? Já sentiram que o professor tá ali. O aluno já vai correndo pra outro lugar. Porque sabe que onde tá o professor não tem bagunça. Né? 3x3 e décimo terceiro round. Onde Alex, Chris e Jackinho vão tentar aprontar pra cima do NaFly e o Grimm. Ó, perfeitinha. Nossa, sim. Mão na cabeça, vagabundo. Mão na cabeça. Meu amigo. Os caras nem viram a Flash V. O que é isso? Ah, não, Jackinho. Ele tá com a WP que é do Fallen. E essa WP, ela não pode matar o Fallen. Relaxa. Ó, ó. Calma. Ó lá, ó lá. Ele nem sabe o que ele tem nas mãos, ó. Ó. Totalmente desconexo. Olha aí, ó. Presente, velho. Presente. Eu tô falando. Já marcou B. Carro. É muito bom quando o Fallen tá assim, não é, velho? É muito bom, cara. Sem maldade, velho. Ó, o AWP na Dust2, ele tem que causar, velho. Tem que ser o capeta, né? Ó, aí ele vai, Molotov, joga de um lado, e vem Molotov do outro, e pede ajuda, e volta. E cai o Elige, é 3x4, o Jackinho tomou o tiro, ficou com 18 de HP, o Krins passando. O Fallen, olha o Fallen onde já se reposicionou. Já tá no bombe. Presente. Você nem viu. Você nem viu. Você achou. Pô, ele tá no carro, ele tá no carro, ele tá no carro, no carro, no carro, no carro, nunca tá nada. Já tá no bombe. 4x3, eu falei, não foi? 4x3. Cai o Krins. E aí a C4 tá lá pro fundo, quem tá mirando é o professor da varanda, ele tá aberto, né, ele tem que tomar cuidado, porque do jeito que o cara vem, ele tá num off-angle, né? Aí, porque o cara, muitas vezes, o cara vai mirando, vai esperar, o cara tá ali, ó. Nossa, mano, o que é isso, o Grin tá com a casinha aí, que é a Kairoi. Mas aí, o que que adianta? Enquanto o Grin, ele nem jogou, e aí já... Olha o que o Grin, olha o que o Grin, ó. Mentira! Mentira! Nossa! Nossa, se fosse, se o Grin tivesse streamando, você ia falar que os caras tá de Ghost, né? Nossa! Toma! Olha! E olha o Fallen, olha o Fallen, ó, 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 ó. Dá pra operar, hein? Dá pra operar. Hum, o cara olhou, o cara olha tudo, cara. 14x13, deixa um F no chat. Que isso, Stewie? Não, pra quê? Ele queria mais. Talvez foi guloso o Stewie, hein? Talvez o Chuchucão aí foi guloso, velho. Podia ter saído com a kill e com a cutucada, né? Podia ter saído com a kill e com a cutucada. Ele quis um pouquinho mais. É o 29º round. Eu não estou preocupado. Poderia estar, mas é o time da Liquid, cara. É o time da Liquid. Eu não tô preocupado. Nádia, que eu falei pra vocês, esse time é duro. Esse time é duro. Olha o Elijão, ó. Tá passando, vazou. Vazou o Bronha, vazou o Elij. Caiu, fez execução perigosa do time da Fnatic. Caiu o Alex, mas o Bronha devolve. Esse smoke ficou ruim. Esse smoke ficou ruim. Ele tá queimando, bicho. Tá queimando, bicho. Caiu o Grimm. É só o professor no bunker. Essa C4 ficou... Olha aí, rolada de C4 pro alto. Vem. Nossa, C4 tinha caído. Vai plantando. Toma você, Marreco. 2x3. O Grimm. 3x1. Oh, Mamreco. Olha aí. 3x1. 3x1. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha como ele vai. 15x15, tudo igual. Eu tô falando, velho. Porra, confia em mim, velho. Porra, confia no verdadeiro, velho. Tá de brincadeira, velho. Salvou ainda. Nossa, que mentira. O Messi deu a HS cego. Estava ruim pro NaFly. Ele saiu pelo menos com uma kill. Não. Não, Stewie. Ele tinha que tentar, né, velho. Ele tinha que tentar, velho. A, B é deles. C4 plantada. Virou drama. 2x2. Fallen já com uma kill. Grimm. Ainda sem. Vem a flash. Perfeitinha. Cortado. O que que você foi sair do bombe, Messi? O que que tu foi sair do bombe? Crimm. Especialista na Dust 2. Crimm. Um assassino aí desse mapa. Ele tá de olho. Ele olha a porta. Ele tá esperando o Fallen. O Fallen vai ter que pegar essa informação. E aí, meus amigos. Que re... Já passou, né? O Stewie com os kill passados pro bombe. Ó, NaFly, hein? Que chamou pra dança. Olha o Stewie. Você tá louco. Tá louquinho pra entregar, hein, Stewie. Orra. É brincadeira, bicho. Pegou o pixel, ó. Pegou? Eu não peguei. NaFly. Stewie. Tudo nosso. Tudo nosso. NaFly. Que indenície. Calma. Caiu o Messi. É 3x3. Jequinho levado. Pelo NaFly no bombe. Ah, C4 tá na varanda. Tem que pegar essa C4. Não tá fácil. Cai. O sinal. Volta o sinal. O Bronha tá aí, ó. O Fallen leva o Bronha. 3x1. Tudo nosso. Nada deles. Até o momento, parece que em algumas, em alguns municípios, o jogo começa a acabar, velho. Parece que em alguns municípios o jogo começa a acabar. Ele vai tentar o defuso direto, hein. Tá com um cara que vaca. Que isso? Que isso? Tô falando, cara, que esse cara é o canarinho pro time da Liquid. Tá aí, ó. Tec, 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 tec. Toma, 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 marreco. Toma. A caça aos patos está iniciada. Olha. Não, não. Tá, beleza. Adulto, fala, hein. O que é isso, professor? O que é isso, professor? O que é isso, professor? Nossa, merecia. Merecia. Nossa, como ele merecia essa terceira aqui, hein. Nossa senhora, velho. Olha. Que beleza. Cara, esse confronto tá tão bom que esse mapa, ó, 18x5, todo o drama. Ué. Nossa, é dois jogadores pro Bombe B. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, a B é nossa. Eu tô falando com o Steel e na base. B é nossa. Ela veio. Ela veio pro 19x19, velho. Olha. E tamo indo, né. Chegando aos 90k, velho. Será que vai ter triboneira 100k hoje? Eu não tinha visto, velho. Mas tá lá, ó. É ponto. Pela parte da varanda, talvez voltando pro fundo, ó. Finge que é... E o Fallen toma. Aí é cego. Ah, ó. E ele não vai repicar não, de aqui. Tu vai ficar aí uma hora, cara. O professor é experiente, cara. Ó. Ó. O professor é experiente, ó. Ele não vai repicar não, cara. Olha lá. Ele vai só abrindo, ó. Ele vai só abrindo, ó. Toma, então. Toma, então. Toma. 21x20. Não. Já vai chegando na fly também. Pediu a flecha, ó. Nossa. A flecha não veio direito. O Elijão da Massa chega. O Steel e Kai. É 2x2. Fallen e Green. Até o momento. A C4 ficou. Joga mais um smoke pra base. 2x2. O Messi toma a gaia no pé. O Green tá ali. Não tem. Vai pegar pezinho, ó. Vai pegar pezinho. Tá passando. Olha o Krims, ó. Olha o Krims. Ele sabe que esse pezinho veio. Ele sabe. C4 plantado, ó. Ele sabe que o pezinho agora saiu. E ele vai pensando. Ele fala, cara. Se eu morrer, vem a Molotov. Os dois comem a Molotov. Inteligente. O Green tenta retardar aí, ó. Consegue matar o Krims. O Krims. O Green é 2x1. Será que vai ter? Defuser direto. Defuser direto. O primeiro win. MT. 21x20. O professor, ele gosta de casa cheia. Ele gosta de sala de aula lotada. Então, vai convidando. Essa é a hora. Vamos empurrar o Senká? Vamos empurrar o Senká. Kai, o Green, a responsabilidade é sua. Se não chegar a 100 e perder esse mapa... Opa! Pres... Que? Presente. Presente. Ele tá tentando. 40 barra Fallen. 40 kills é ele. Elige. Corrigiu o spray. Mas aí o NaFly vai avançar no meio. Esse tá complicado. Um tenta arrumar de um lado. O outro tenta estragar do outro, velho. E aí um arruma a cama. O outro pisoteia a cama. O outro arruma a cama. O outro dança em cima da cama. Aí fica difícil, cara. Quando a gente pega vantagem, alguém quer avançar, cara. Aí! 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 Beleza! Steel e Elige. Elige Steel. E o Steel vai pra B? Boa leitura do Steel, hein? Boa leitura do Steel. Mas esse Smoke foi ruim. Se o cara... Olha lá. Esse Smoke foi ruim, velho. Porque o Steel fez... Opa! Ele viu. Ele viu. Não viu. Ele não viu. Agora ele viu. Ele ouviu. Ele ouviu. Porra! É inacreditável, não é? O cara nem espera o amigo. Jogadores, né? Indo pro Bombe B. Um pelo meio. Quatro pelo escuro. O Elige faz... E boa Smoke, hein? Boa Smoke. Boa Smoke. Calma. Segurou. C4 aqui. Olha a Smoke complicando a rapaziada. Olha a Smoke complicando a rapaziada. Meu amigo. Na Fly e Elige. Que dupla, hein? Que dupla. Que dupla. Não. E vão ter que matar mais. Vai ter que finalizar. É dois pra cada um. Vai ser o Ace da dupla. Ó. Caramba, hein? O Fallen dá pros caras executar nessa varanda. Olha o trabalho que o Fallen dá. E a H.E. no pé. E reposiciona. E vem. E bate. Os caras se batem. Ninguém... Ele tentando pular base. Caiu. Cai junto. Vem atrás o Elige. Que jogada do Elige. O Fallen vence. Reposiciona. Ele gira. Sensibilidade alta. Ele vai... Ó. Que nem um castor em máquina de brinquedo. Subiu. Tomou a marretada. Voltou. É 4x3. Ó o Eligeão. Olha o Eligeão. Olha o Eligeão. Vai o Eligeão. Uma aqui pro Eligeão. H.E. queimou. 24x23. Meus amigos. Pode comemorar, viu? Pode. Toma, marreco. Aqui acabou. Aqui acabou. Né? Smokezinho pra base CT. É 5x3. Até o momento. Vai chegando. O time. Tá líquido. Quarto round dessa terceira prorrogação. Não, pô. Tá 5x3, cara. Você vai ter medo? Olha o Eligeão, velho. O Eligeão comprou. Toma, marreco. Toma. Já é. A segunda kill do Eligeão. Vai só punindo. Aí o adversário, ele vai usando a smoke do adversário pra ele mesmo passar. Ó. Ó. Escutou. Escutou. Hum. Pegou a info. Vai girar pra varanda. O Fallen já tá aí. Falou, pô. Tá base CT. Vem a molotov. O Messi vai ter que cortar essa molotov. Vazou a cabecinha. Vazou a cabecinha. Tá ausente. Presente. É 1x4. Pode pagar. Aqui acabou. A Liquid está nas quartas de final da ESL Pro League.